A Polícia Rodoviária Militar de Santa Catarina apreendeu, nesta segunda-feira, cerca de R$ 3.300 de produtos irregulares vindos da Argentina. Os objetos estavam em um veículo com placas de Erechim. Conforme os policiais, o veículo foi abordado na SC-160, em Campo Herê, no oeste catarinense, pouco antes do meio-dia. No carro, modelo Fiat Palio, estavam quatro pessoas, sendo que três já tinham passagens pelo mesmo crime de descaminho. As pessoas foram levadas para a delegacia e, após prestarem depoimento, foram liberadas. A mercadoria foi apreendida.